O ministério da gestão Bolsonaro terá a menor base no Congresso desde o governo Collor. Por enquanto, os oficialmente governistas somam 22% da Câmara e apenas 7% no Senado, o que pode atrapalhar os planos do Palácio do Planalto. É, mas essa base vai ser alargada, né? Vão se criar blocos aí, blocos parlamentares tanto na Câmara quanto no Senado, que vão ampliar essa margem. E o DEM, que agora tem o comando das duas casas, tem três ministérios, deve ou pode aderir oficialmente à base de Jair Bolsonaro. O presidente do DEM, a CM Neto, já deu declarações no fim de semana de que o partido quer ajudar o governo, quer ajudar as reformas. Com essa vitória, fica mais próximo um acordo para que o DEM passe a integrar oficialmente também a base. O bloco que deu sustentação ao Rodrigo Maia, retiradas ali as adesões da esquerda, pode ser replicado como um bloco de atuação parlamentar também. Então isso deve ser construído ao longo das próximas semanas e ampliar essa base.